Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Receitinha de hoje aqui na casa da minha amiga Rosa. Nós vamos fazer aqui, gente, baixa caseira de salmoneco, tá bom? Vamos passar aqui os ingredientes pra vocês. Vamos fazer 2kg, né? Vamos fazer 2kg, vamos usar essa farinha de trigo aqui, dona Benta. Ó, pacotinho de salmoneco, a gente vai usar açúcar, óleo, a gente vai passando aqui os ingredientes. Vê se é quantos ovos. 4 ovos pra 2kg. 1kg. Não, vai ser só 1? 4 ovos num quilo. 4 ovos num quilo? Tá. 4 ovos. Isso aí, ó. O rabinho do ovo. Isso aí não dissolve, né? Ela tira as pontinhas que tem na clara do ovo. então pessoal vai ser a receita vai ser assim quatro ovos para cada quilo de farinha de trigo então como a gente vai fazer dois a gente vai fazer dois a usar quatro ovos vai ser oito ovos então pessoal ela colocou aqui uma colher de uma duas colheres de margarina nata de leite nata é a gosto né vai por um pouco para uma receita meio copo de óleo e já tem nata também né o açúcar pode pegar quatro copos de açúcar duas xícaras né agora misturar dissolver um pouco o óleo e agora você vai colocar um pouco de leite tem quanto de leite e mais de um copo né menina eu sal munico é uma colher e meia mais ou menos tá bonito e o café tá bom e essa é de 30 gramas né e agora a gente vai misturar e colocar o trigo né gente essa daqui vai ser de trigo puro tem gente que coloca polvilho né mas vamos fazer de trigo e agora é hora de colocar o trigo gente vamos para o trigo até dar ponto de enrolar e abrir no cilindro vamos fazer de trigo vamos fazer de trigo vamos fazer de trigo vamos fazer de trigo é um leite né pois tá aí vai 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 tem que pôr mais três minutos, tá o ponto aqui, gente, porque tem que misturar aqui agora a massa se ele vai dar o seguro aqui, não estresse a gente já deu ponto aqui na massa, agora a gente vai deixar ela descansar um pouquinho pra poder abrir então, pessoal, a gente fez aqui, ó, duas receitas, a gente fez uma com leite, uma com água, tá então, a gente tá fazendo aqui dois quilos de bolachinha a gente vai começar a abrir essa aqui primeiro, que foi amassada primeiro olha aí, pessoal, a gente tá abrindo aqui, ó, com a garrafa a rosa vai cortando e vamos colocando aqui, ó, na forma já já vai sair umas bolachinhas pra tomar um cafezinho, aquele bem saboroso não, pode deixar aí, vai deixar rodar aí né, rosa, parece aqui, rosa vamos fazendo as nossas bolachas chegou a hora de desenformar ó, ficou bem assadinha, né vai deixar aqui, vai levar pra lá olha que legal, as bolachinhas, primeira remessa olha aí, pessoal quase terminando de assar aqui nossas bolachinhas ainda tem uma forma no forno, ainda tem mais uma pra assar então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo curte, compartilha, se inscreva no canal deixe seu comentário se você gosta de fazer esse tipo de bolachinha também então é isso, gente fica com Deus, um abraço até o próximo vídeo a gente fez umas cortadas assim, ó na faca e outras cortadinhas no copo fez uns furinhos nela, fica bonitinho assim, ó curte, compartilha e se inscreva aí no canal até o próximo vídeo, tchau 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 tchau